Olá, Feliz Sábado! Seja muito bem-vindo ao Igreja de Nascimento em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Você sabia que existem mais do que oito remédios de Deus? Baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia, o Dr. Fabiano Luz, médico do Hospital Adventista de São Paulo, estará conosco neste sábado às 16 horas para uma palestra sobre os outros remédios de Deus, aqui na igreja. Caso você não consiga comparecer presencialmente, faremos uma transmissão do programa através do nosso canal do YouTube. Não perca essa programação super especial e relevante. No próximo sábado, dia 1º de abril, teremos o Impacto Esperança e o início da Semana Santa. Fiquem atentos a essas informações porque neste ano a programação será um pouquinho diferente. Você é colaborador e estudante que fez a sua inscrição para impactar a cidade de Campinas e esteja aqui na igreja às 7h30 para um culto especial. Sairemos às 8h30 rumo ao local para a distribuição do livro O Grande Conflito. Isabela, não faço parte desse grupo, não sou colaborador, não sou estudante ou não fiz a minha inscrição para a distribuição em Campinas. Então o seu culto inicia às 8h30, finalizando às 10h para a distribuição das publicações em Engenheiro Coelho. E fique atento que esse dia não teremos culto às 10h35. Tudo certo? Entendido? Então se prepare para impactar muitas vidas com a mensagem de Deus. Te vejo lá! Você já se inscreveu para abrir o seu lar na Semana Santa? Este sábado é a sua última oportunidade. Receba um pequeno grupo na sua casa dos dias 2 a 7 de abril. Compra tênis e com os irmãos, faça da sua morada uma igreja, um ponto de esperança. Esse é um passo essencial para incentivar o encontro da família de Cristo. Então se inscreva nesse link aqui ao lado e não deixe para a próxima o que você pode fazer hoje. Essas foram as notícias deste fim de semana. Muito obrigada por dedicar esse tempinho para estar aqui comigo, escutando os anúncios. Desejo a você um bom culto. Neste sábado nós teremos como orador o nosso queridíssimo pastor Henrique Gonçalves. Acompanhado do louvor sempre muito especial do coral jovem. Bom culto e até o próximo Igreja Nasca em Destaque. Tchau, tchau!